Neste final de semana, o Autódromo de Goiânia será palco de uma das mais importantes provas da Stock Car, a Corrida do Milhão. Está tudo pronto para a grande festa! O final de semana é de tirar o fôlego na Stock Car. A quinta etapa da temporada 2014 vale mais do que simplesmente alguns pontos na tabela de classificação e, eventualmente, até a liderança da competição. O que está em jogo, na realidade, é um acréscimo na conta bancária do vencedor de simplesmente um milhão de reais. Sim, é exatamente esse prêmio que vai receber o piloto que cruzar em primeiro a linha de chegada da tradicional e disputada Corrida do Milhão. A prova será disputada neste final de semana no Autódromo Internacional de Goiânia, que foi recentemente totalmente reformado e que recebe pela segunda vez, nessa temporada, é claro, todo o circo da Stock Car, a principal competição do automobilismo brasileiro. As atividades já começaram desde ontem, com a realização dos treinos livres. Hoje, estão previstos os treinos classificatórios e amanhã, pela manhã, a largada oficial da Corrida do Milhão. E ao final de 50 minutos e mais uma volta de prova, saberemos quem vai dormir com um milhão na sua conta bancária. Na última Corrida do Milhão, o prêmio ficou com o piloto Ricardo Zonta, mas o título da temporada foi do bicampeão Ricardo Maurício. Na corrida deste final de semana, mais de 30 pilotos querem sentir o gosto que Zonta sentiu no ano passado, quando subiu ao pódio para receber o poupu do cheque de um milhão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho